Ok, então, na aula passada eu deixei esse problema para vocês pensarem. Então, a partir de um conjunto de cinco objetos, de quantas maneiras podemos selecionar e organizar em uma fila, três deles. Eu queria ressaltar um pouquinho que, até o momento, nas aulas anteriores, tudo que a gente usou foram dois princípios básicos da contagem, então foi o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, e nas soluções dos problemas anteriores nós vimos várias vezes como utilizar esses princípios para resolver esses problemas. Aqui, esse é mais um problema em que a gente vai aplicar o princípio multiplicativo de uma maneira adequada e obter a solução para mais uma classe de problemas que, na verdade, é bem parecido com os problemas anteriores. Eu queria ressaltar também que nós já vimos que a quantidade de permutações de n objetos é igual n fatorial. Então, o que eu quero dizer com isso é que se eu tenho n objetos, a quantidade de maneiras de ordená-los em fila é igual a n fatorial. Aqui, nesse caso, eu tenho cinco objetos, se eu quisesse simplesmente ordená-los em fila, eu teria cinco fatorial maneiras de fazê-lo, mas, no caso, eu não quero simplesmente ordenar esses cinco objetos, eu quero tomar três deles e ordenar esses três. Então, como é que a gente pode solucionar esse problema? Então, novamente, uma aplicação simples do princípio multiplicativo vai me dar que eu tenho um total de cinco objetos e preciso formar uma fila de três, eu posso para a primeira posição da fila fazer qualquer escolha logo, eu tenho cinco escolhas de objetos para ocupar essa primeira posição, a mais à esquerda aí da fila, ok? Depois, escolhido o objeto que vai entrar aqui me sobram no meu conjunto de objetos, agora, quatro dos quais eu tenho que escolher um para colocar na segunda posição e, finalmente, na última posição da fila eu vou ter três escolhas então pelo princípio multiplicativo temos cinco vezes quatro vezes três que é igual a sessenta maneiras de organizar três dois objetos objetos em uma fila mais precisamente de selecionar três objetos e deixá-los organizados lado a lado ok eu gostaria de fazer uma segunda solução disso aqui e reparem que aqui eu posso escrever esse número aqui como cinco fatorial sobre dois fatorial porque o cinco fatorial ele é igual cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um se eu divido por dois fatorial os dois lados lembrando que dois fatorial é dois vezes um eu vou ter justamente cinco vezes quatro vezes três que é aquele número ali logo a solução para esse problema aqui também é cinco fatorial sobre dois fatorial que é cinco fatorial sobre cinco menos três fatorial e reparem que esse três aqui ele aparece porque eu estou selecionando três objetos espero que no decorrer da próxima solução que eu vou dar para esse exercício fique claro porque que eu estou escrevendo essa mesma solução sessenta dessa maneira aqui então bom a nova solução ela é o seguinte eu posso considerar que eu vou organizar esses cinco objetos em uma fila então então equivalentemente a gente está considerando uma permutação desses cinco objetos então por exemplo se esses objetos agora eles se chamam A B C D E eu posso vir aqui e colocar esses cinco objetos em fila por exemplo dessa maneira aqui depois que eu coloco esses objetos em fila eu posso olhar para os três primeiros objetos na fila aqui as três primeiras posições e aqui eu estou vendo então uma maneira de selecionar três objetos e colocá-los em fila aqui eu tenho E D e A são três objetos selecionados do conjunto de cinco objetos e ordenados em uma fila de três objetos então a cada permutação dos cinco objetos que eu tenho aqui ou seja cada vez que eu pego esses objetos e organizo em uma fila se eu olhar para as três primeiras posições eu vou estar olhando para uma configuração de três objetos escolhidos desses cinco e ordenados em fila mas o que acontece é que essa essa fila E D A aqui pode acontecer de duas maneiras diferentes ela pode também acontecer quando a permutação dos cinco objetos originais era essa aqui ou seja aqui eu troquei de lugar o C com o B para obter o B com o C então aqui são duas permutações dos cinco objetos que me levam a mesma configuração em fila de três objetos selecionados aqui E, D e A então por esse exemplo fica claro que cada seleção e ordenação de três objetos desse conjunto de cinco vai aparecer quantas tantas vezes quanto forem as maneiras de reorganizar os dois objetos que não foram escolhidos do lado de cá logo eu tenho cinco fatorial maneiras de organizar os cinco objetos em fila mas aqui eu tô contando demais cada configuração tá aparecendo se eu só olho pra cá cada configuração está acontecendo a quantidade de vezes que eu tenho de reorganizar os objetos que não foram escolhidos bom se eu tô escolhendo três objetos de um total de cinco a quantidade que não foi escolhida é cinco menos três e eu posso reorganizá-los do lado de cá de cinco menos três fatorial maneiras então essa é uma nova solução pra esse exercício que como a gente viu aqui aqui corresponde a solução anterior que foi igual a 60 que é cinco vezes quatro vezes três tá então aqui são várias maneiras de a gente escrever o mesmo resultado então ok essa é a solução então pra o exercício que a gente deixou no final da aula passada e agora eu queria então passar um problema bem similar a esse pra vocês que é o seguinte quantos são os números de dois algarismos distintos que podemos formar que podemos formar a partir dos algarismos um, dois, três, quatro e cinco então aqui novamente eu tenho cinco algarismos e quero saber usando esses algarismos de quantas maneiras eu posso formar numerozinhos contendo dois algarismos ok? então você já deve estar pensando que a solução desse exercício é bem parecida com a do exercício anterior e realmente é então o que eu posso fazer é pensar no seguinte eu posso formar um número de dois algarismos a partir desse cinco aqui como? primeiro organizando esses cinco algarismos em uma fila e depois olhando para as duas primeiras posições aqui algum número vai aparecer aqui por exemplo se eu tivesse escolhido a seguinte permutação desses cinco algarismos aqui olhando para as duas primeiras posições eu estaria enxergando o número 34 então quando eu considero todas as cinco fatoriais maneiras de organizar os cinco algarismos em fila aqui eu vou enxergar todos os números de dois algarismos possíveis mas como acontecia anteriormente aqui existem algumas repetições por exemplo o 34 ele pode aparecer quando aqui ficam os números 2, 5, 1 mas também poderia aparecer com o 1, 5, 2 e por exemplo com o 5, 1, 2 e várias outras configurações então eu preciso agora de pegar as cinco fatoriais permutações possíveis desses cinco algarismos e dividir pela quantidade de maneiras de reorganizar esses números que não foram escolhidos bom para para serem enxergados do lado de cá bom já que eu estou olhando para números de dois algarismos aqui sobraram cinco menos três algarismos que são desculpa cinco menos dois algarismos tem esses dois aqui depois os cinco menos dois aqui que são três e eu posso reordená-los de cinco menos duas fatorial maneiras então essa aqui é a solução para o nosso problema que também como vocês podem ver é cinco fatorial sobre três fatorial ok então agora eu gostaria de generalizar um pouquinho esse tipo de raciocínio que a gente está tendo problema um pouquinho mais geral que é a partir de um conjunto de n objetos de quantas maneiras podemos selecionar R deles e colocá-los em uma fila claro que aqui a gente precisa supor que R é um número menor ou igual do que n porque senão o problema não vai fazer sentido é então seguindo o raciocínio anterior o que a gente tem é a gente pode colocar os nossos n objetos em fila e olhar para as r primeiras posições aqui vão sobrar n menos r posições tá de quantas maneiras eu tenho de ordenar os n objetos todos eles em fila bom são n fatorial maneiras mas aqui eu posso reordenar esses n menos r objetos aqui quando eu faço isso a ordem aqui nesses r não muda logo cada configuração em fila desses r primeiros objetos tá sendo contada n menos r fatorial vezes que é a quantidade de maneiras que eu tenho de ordenar em fila esses objetos que estão do lado de cá logo essa é a solução para esse problema que é a mesma versão dos problemas anteriores numa situação mais geral que é ou uma augura que é r fila um número 2 número Obrigado.